Meu Deus do céu, tragédia agora na entrada da serrinha aqui. Dois carros se barroaram, esse fito com aquela Hilux. E meu Senhor, meu Deus, tem crianças mortas ali, tem uma mulher e uma criança. Esse outro lado também tem esse carro virado, com uma mulher e uma criancinha também morta, Pai. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia desse povo. E tudo indica que esse pessoal da Hilux, que está virado ali, é o pessoal da Mato Paulino. E já levaram dois para o hospital, que foi armamentar morto também. E ali tem duas vítimas, uma mulher e uma criança também morta. Aqui está o vete. E muito congestionamento aqui. Que Deus tenha misericórdia nesse povo.